Pronto, agora sim temos uma abertura, aquela abertura maravilhosa do Chrono Trigger, que veio com a versão de Playstation. E aí E aí E aí E aí Não, é... Steam. Jogando a versão aqui do Steam. Eu cansei, eu não vou emular Playstation, não vou tentar resgatar meu save do Super Nintendo. Tava bugando tudo, tava pesado, não sei se... Deixa eu só ver se a minha captura tá, acho que a captura ainda tá com atraso. Vou dar uma olhada. Não, não tá com atraso. Ah, a minha voz tá boa pra vocês, junto com o vídeo também. Mas é isso, povo, vou ter que começar tudo de novo, again, mais uma vez, de Chrono Trigger. O jogo que eu sempre tento começar e nunca consigo finalizar, porque é sério. Eu nunca joguei esse jogo no Super Nintendo. Eu nunca joguei ele no Playstation. Tô falando isso no console mesmo. Joguei um pouco no emulador, tanto a versão do Playstation quanto a versão do Super Nintendo. Mas nunca conseguia dar prosseguimento. Caramba, o outro tá jogando um dos meus Final Fantasy favoritos, o Final Fantasy VIII. E eu... Sempre acontece alguma coisa, ou tipo a vida, ou no caso aqui do canal, corrompeu o save, corrompeu a existência, o emulador foi pro zaralho. Nem lembrava que tinha saído. Pois é, saiu. A Square, ela abriu as pernas pra o mundo do PC. Também pro mundo do Xbox, tanto que o próprio Final Fantasy VIII, IX, acho que o X também tem no Xbox. Sério, em versão dos remakes e tal. Toma a moção de dar pesco-tapo em várias pessoas. Eita, caramba, o Caio já chega a distribuir na mão. Olha só, confirmar, cancelar, ainda bem que é fácil. Confirmar, cancelar, abrir menu, viajar, na maionese ou não, trocar de página, aba, blá, 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 cima, abaixo, dentro de soco. Gráficos. Eu vou originar isso porque eu quero gráficos crocantes. Eu quero aquele... Resolução lavada do... Que tinha no... Como é o nome? No celular, não. Aqui é melhor. Modo de atalho. Aí tem como mudar o modo de batalha, se é o Active Battle ou se é o modo de espelho, não vamos no classicão. Lógico. Depois ela chama Chrono mesmo. Eu decidi ajeitar aqui o horário. 11h20. Pra mim tá bom 8 horas. Chrono! Meu amigo, meu colega. Ah, não. É tipo, é o filho. É a mãe. Você ainda está dormindo? Tô sim, porque eu sou só necro. Mãe, vamos... Vamos, seu dorminhoco. Já está na hora de levantar. Não sei quantas vezes eu já vi esse cenário. Meu Deus, eu tinha me esquecido de como é lindo o badalá do sino de Lino. Você deve ter ficado tão animado com a feira milenar que nem conseguiu dormir direito, não foi? Não, é tipo, eu ia passar a madrugada toda jogando videogame. Bem, tome cuidado para não entrar em confusão por causa dessa sonolência. Hoje eu quero você... Quero que você se comporte. Vou causar outras confusões, meu amor. Vamos, filho. Saia dessa cama. Ah, meu amigo. Se o gatinho pular na cama, é GG. Eu dormo mais duas horas aí, fácil. Tática de fechar a cortina e voltar para a cama. Vai, volta para a cama. Prova. Cara, isso é muito legal, bicho. Caramba, Ray Trace. Acordou até que enfim, aliás, você irá ver a... Meu Deus, como era o nome dela? Aquela infetora jovem, sua amiga. Lucca Boy. Isso mesmo, Lucca. Você vai passar na feira para ver a nova invenção dela. Bem, pode ir então, mas vê se volta antes do jantar. Eu vou meio que dar umas passadas aqui rápido, porque a gente já fez muitas coisas. Nada aqui não. Cara, ela mora numa ilha só para ela, ela e o pai. Ah, olá, Cronos. Lucca saiu para a Praça Lime com seu pai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, para apresentar sua nova invenção. Eu acho legal, assim, RPGs que é na época do Super Nintendo e tal, que eram os tempos mais simples que você podia entrar na casa da galera e tal, ficar vasculhando, bisbilhotando. Eram tempos mais sinceros. Mais simples. Estou com a sensação de quem é o Corredor de Aço. Vai ganhar hoje. Tá bom. Vai lá fundo, jovem. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho. Cara, deixa o gato. Eu acho que quem tá dando essa informação é um guri aleatório no meio da praça. Contra o exército de senhores dos demônios. Minha mãe disse que se tivéssemos perdido, não teríamos uma feira com esta de hoje. A gente já passou por tempos difíceis, como na guerra contra o senhor dos demônios, quatro séculos atrás. É, você deveria agradecer por estarmos em paz agora. Pronto, é isso aí. Eu vou colocar um ponto de prata em seu cartão. Tá bom. Até de novo. Pronto, é isso aí. Pronto, é isso aí. Pronto, é isso aí. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tenda dos Horrores 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 Eu posso ir ali pra cima. Ah, não, tem um negócio ali. Ah, meu gatinho fugiu. A galera dançando. Não é dança pré-histórica, eles estão diante, né? Ítimo pré-histórico. Vítimo cativante, hein? Você pode usar os botões X, Y, Z para dançar. A bichinha ficou bem a minha. E aqui, ó, dá uma suposta Uh, 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 pronto, é bom Tem mais nada aqui não Disputa de levantamento de copo Dê um passo à frente, aperte rapidamente A e beba o mais rápido que puder Oxi, bora agora Reparar, um, dois, três e... Tchau Você marcou cinco pontos de prata em seu cartão Perfeito, só um pinguço Você é extremamente competitivo, não é, Crono? Ou sim, ou não Eu tô com vinte pontos Deixa eu ver o que é que tem aqui Deixa eu ver quantos pontos de prata você tem No seu cartão, você parece ter vinte Gostaria de trocar dez de prata por... Sim, com certeza Tô aqui pra isso Aqueles corredores que estão se esforçando tanto Que não vão responder nada Perguntar a eles Deixa eu ver aqui uma coisa no mercado Tá longe Gente, nossa barraca... Com certeza Comprar... Quanto de dinheiro? Tenho quinhentos? Ah, pô, vou comprar um... Dez poço... Não, um vídeo Melhor Panacea, o que é um panacea? Remove de desabilidades Necta de Atenas Revive um aliado nocauteado Revive um aliado nocauteado Ah, isso aqui é bom, hein Só por garantia De abrigo Então vai que eu vou comprar logo tudo Vai seguro Eu sempre gosto de fazer isso Quando jogo jrpg É gastar pelo menos no começo do jogo O disposto de lucro está pronto Vai agora, basta ir na frente e ir até O final da praça, beleza Não vou fazer nada, não vou chutar gatinho Não vou pegar dinheiro Algumas coisas aqui do começo eu vou E aí DM, seja bem-vindo há quanto tempo Meu jovem Oxente Ô bot Vou trocar esse nome, DM Deixa eu só dar uma olhada aqui Só ajeitar aqui Porque se trocou Já fica o Atualização Fora que essa música é muito boa Ah não, já tem Então acho que é porque já tem Como você está no Tô bem, DM Tô de boa De boa na lagoa E você como está? Como anda a louzeira? Vou fazer um SHSO aqui Pronto Tá louzeira Quanto tempo, jovem Como você está? Eu estou bem É só naquela boa e velha correria da existência Gatinhos Cuidando de gatinhos Cuidando da sanidade também É sempre bom Pra não pirar Pronto Pera, espera Eu quero comprar alguns doces Eu não tenho mais dinheiro não Graças a Deus Tudo tranquilo Ainda bem E aí, Nick Nick, ontem você chegou Eu estava tendo problemas técnicos Na live de ontem Tanto que eu nem consegui Abrir live ontem É Tanto que eu Joguei um pouco do Quantum Break agora E Mais tarde O Cine Nome vai ser hoje à noite Oi Oi, Nick E vale Obrigado pela presença, DM Claro, senhorita Obrigado por me esperar De nada Só ruim é nesses lugares Que você não tem um lugar Pra escovar os dentes Quando você come doce Beleza, Nick Eu mais obrigado pela presença O Mandar salve Assim, a gente dá uma chegada Mandar um salvezinho É sempre legal Eu também falo até O EDM Obrigado pela presença Faz um tempo que eu não chego Lá na live Tipo, eu tenho que pedir desculpas Ao pessoal da live Que o pessoal que faz live Mais à tarde E realmente Tá muito difícil De eu comparecer Por causa do trabalho Mas Obrigadão Obrigadão pela presença De todos Nessa manhãzinha de sábado Tá bom Aqueles com tempo e coragem Aproximem-se O nosso primeiro transportador Hiperdimensional É a invenção do século Ao entrar nessa cabine Você será teletransportado Essa máquina fantástica É a obra-prima Da minha linda E brilhante filha Luca Sim povo Eu tenho uma coisa Até pra perguntar O áudio Tá ok Porque eu tive que mudar Umas coisas Umas configurações de áudio Depois de Tipo, duas horas de live Quase três horas de live Eu tô perguntando isso O áudio tá bom Tá chiado Tá Difícil de ouvir Porque Ontem nas tentativas De É Modificar As coisas Tá de boa Valeu EDM Porque Ontem eu tive umas Falhas técnicas aqui Internet OBS Eu tive que ir mexendo As configurações E Fiquei com medo De dar ruim Hum Já vi o Death Note Algumas vezes Eu acho que eu assisti Já assisti até o filme Eu assisti o live action E a animação Devo ter assistido Umas três, quatro vezes É um dos meus Animes favoritos Assisti sim Tá assistindo Qual a sua impressão? Eu tô vendo Tá gostando? Já vou dizendo É um anime maravilhoso Até Aconteceu uma coisa Depois ele Desanda um pouco Mas não perde tanto O brilhantismo O O O brilhantismo não Eu gosto pra caramba ainda De Death Note É um pessoal que tipo Reteia muito Depois de um determinado Acontecimento Vai tentar garoto? Ah é você Crono Não pera Deixa eu falar com a Luca Por onde você andou Ninguém quer testar Meu teletransporte Lógico Eu tenho medo Teletransporte Literalmente Tá um CTRL X CTRL V Na galera aí Você É um CTRL C Teleta CTRL V Não necessariamente Vai ser o mesmo Johnny O mesmo Crono Que sairia do outro lugar É tipo uma cópia E o seu Anterior É destruído Essa é a lógica Do teletransporte Então não queriam ser teletransportado Uma coisa é você teletransportar Sua mente Sua informação E outra coisa é você teletransportar seu corpo físico Meu camarada você tá usando o Stream Elements Tocin Tocin EDM Já uso quase um ano Desde quando eu voltei a fazer live eu uso o Stream Elements E também tô usando o OBS Live Que é o OBS mais as coisinhas do Elements É bom Eu gosto bastante dele Eu ainda não abandonei o Stream Labs por completo Mas tipo Praticamente é inexistente A única coisa que eu uso do Stream Elements Do Stream Labs É o chatbot E esse o SH automático aí Tô indo Obrigadão Nica Valeu aí Pela sua presença Obrigado aí por ter mandado um salve Tenho um ótimo sábado Um ótimo fim de semana Se a gente não cruzar Nas lives da vida Sim, gosto dele muito Muito EDM Dá pra fazer muita coisa com ele Algumas coisas eu ainda uso no chatbot Do Stream Labs Mas o Stream Elements A minha loja tá lá Os sorteios eu faço por lá também Controle de donations também Tô fazendo por lá O que tem mais Os alertas Os overlays Os overlays Por exemplo Esse overlay aqui Ele é um template Lá do Stream Elements Só que eu customizei Por exemplo Essa borda Essa borda verde aqui Essas informações aqui É um conjunto de presets Para você Gostando É dar um menos gargalo No seu PC Dependendo do que você fizer Porque o OBS pode ser Tão carregado quanto Quer ter a bondade Sim, lógico Mas qualquer coisa Se tiver com dúvida Pode me puxar ali No Discord E tal Que eu tenho ajuda E tal Que eu tenho ajuda Vou mandar um ADM Para mim Que a gente vê isso Tipo assim Uma coisa que você vai perder É os pontos Não tem como migrar Os pontos Dos seus seguidores De uma plataforma Para outra Ou você teria que dar Manualmente Verificar Cada um E passar Dizendo Ele tem comandos lá Setpoints Givepoints Que nem Os comandos Do Do Labs Mas Não tem como migrar Você vai ter que Ah Johnny tá Sei lá Dez mil pontos No Streamlabs Vai e migra Ou você faz isso Para todos Não faz para nenhum Ou você faz Para aquela galera Que tem mais Mais presença Sei lá O pessoal Que aparece Com mais frequência Eu acho que é uma boa É só Fica 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 Dica Marli Isso vai ser divertido Eu vou ficar assistindo Você testar Lucas É só subir No módulo Da esquerda Tá bom Sistema Ativado Surpreendente Platéia Turmação parabéns E também Os comandos Normais Os alertas Por exemplo Se alguém der um follow Vai aparecer também Ele aceita A sistemática É um pouquinho Diferente do Streamlabs Tem que lembrar Ele tá muito Integrado Ao overlay A questão de Alerta Tá integrado ao overlay Ele não é Um link Que você vai colocar Na No seu OBS No caso Ele tem Uma Filosofia De usabilidade Um pouco Diferente Mas Com o tempo O cara Pega Eu até Recomendo Deixa até Um pouquinho Mais Você pode montar Seu overlay Todinho No Stream Elements E plugar No OBS Por um link E pronto Tá lá Oh Luca Você é Genial Então Como foi Você quer ir de novo Sim Com certeza Eu já fui Oito vezes Seguidas Numa Montanha-Russa Só porque Eu gostei Era literalmente Saindo da Montanha-Russa Aí voltando Pra fila Que dava Aquele tempo Pra dar uma Descarga Assim Dar uma Relaxada Aí ia Montanha-Russa Voltava Pra fila Montanha-Russa Voltava Pra fila Mas isso É quando Eu era jovem Tenho uns 14 anos Hoje Eu Em ViPai É 31 Acho que Na primeira Vez Eu já Saia Às 11 Não Quero não Tá bom Isso parece divertido Eu quero testar também Mas é muito legal É muito legal Né Nemi Ser jovem Saudades Crono Desde quando Você conhece A sua Amiguinha Bonitinha Agora A gente Se esbarrou E ela Se apaixonou Por mim Ou não Está bem Não é Crono Me espera Aqui Não vou demorar Não vá Embora Sem mim E tem Carabossa Ela Cheia do Showoff Venham Senhoras E senhores Com esta Linda Jovem Caminha Com toda Graça E desvoltura Para a máquina Bruno VS Bruno VS Sky Game Sky Place Bom dia Um dos melhores jogos De todos os tempos Tendo a concordar Com você Tô jogando ele Vamos dizer No começo Eu já joguei Umas dezenas de vezes Mas nunca fechei ele não Oxi Mas nunca é tarde Para ser jovem De novo Exatamente Juventude Não é Não remete A idade É um estado De espírito Se você é jovem Ainda Jovem Ainda Jovem Será Eu esqueci a música Do Chaves Se você é jovem Ainda Jovem Ainda Velho Será Alguma coisa Assim Pode ser Bruno Viz Bruno Viz É o amor Bruno Viz 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 Sky Place Seja muito Bem-vindo Obrigado Mas eu Jogo de Die Square São jogos Que eu gosto Para caramba Tenho certeza Que é isso É por isso que eu digo Quando eu era jovem Eu era velho Pra caramba Eu era ranzinza Eu era um velho Chato Agora quando eu sou Mais velho Eu tenho Eu tenho um espírito Mais jovem Um espírito mais Liberal Eu ia falar libertino Não Liberal Mas Mas espírito livre Mas de boa É exatamente É o Zona Tragonista Quanto mais jovem Você quer Você é Mais você Eu quero ser velho Eu quero chegar nos Na Na Meus 18 anos Pra eu poder beber Sair sozinho de casa E ter meus primeiros Boletos pra pagar Quando ele descobre que a A vida adulta Não é bem isso É tipo Responsabilidade E boletos Não é Ah eu vou beber o que eu quiser E fazer a vida O que eu quiser Tem um pouquinho Isso tem Tem Mas é literalmente O resumo da vida adulta É boletos Tenho certeza que que é isso Ainda dá tempo de desistir De jeito nenhum Não estou com medo Oi pessoal Vamos saudá-la Com uma salva de palmas Quando ela Reaparecer Na outra cabine Não é só quando ela aparecer Spoiler Ela não vai aparecer Sistema ativado Sistema transferido De energia É meu amigo A música mudou Deu treta O que está acontecendo O meu pingente está Efeitos especiais Você vê por aqui Hein Gui É É que quando a gente Fica mais velho Aprender a dar mais valor As coisas As relações humanas Aproveitar mais os momentos É É porque Aquela questão de Eu sou muito jovem Eu quero viver o momento Eu quero viver o agora E para eu poder viver o agora Eu preciso Ter autonomia E nenhum jovem é autônomo Você ganha uma certa autonomia Pelo menos um senso de Autonomia Quando você Fica mais velho Aí quando você fica mais velho Você está cansado Você tem que trabalhar Você tem que ter responsabilidade Filho Esposa Gatos Gastos Aí você começa a pensar E dar um pouquinho mais de valor Ao que você viveu As amizades que você manteve É E você também começa a pensar Caramba Eu estou envelhecendo Uma hora eu não vou estar mais aqui Tá ligado Uma hora todos nós vamos morrer E vamos ser poeira cósmica Esse é um vídeo É Uma coisa que os jovens Raramente tem É essa Eu sou imortal Eu não Não morro Eu estou aqui agora É por isso que jovem é inconsequente Jovem Cai de cabeça Sem pensar duas vezes Vai não Vai e pondera Diz caramba Será que vale a pena Ou eu vou estar me arriscando demais Tem pessoas que Dependem de mim Se eu me machucar Vai acontecer isso e tal É Esse se chama responsabilidade A gente tem que Ter uma noção De autonomia Porque ainda estamos Submetidos aos deveres E responsabilidade Dos boletos Exatamente Eu quero dizer Eu detesto meu emprego Eu vou me pedir demissão Aí de repente chega a conta de luz Pau Trezentos contos É Eu vou ter que ficar no meu emprego E se brincar Ah esse pai Eu vou ter que arranjar um segundo Mas acontece Você diz Ah Eu me pergunto Tá bom Mas eu posso Torná-lo melhor E tal Eu tô Eu tô muito nessa vibe De dar ressignificado Algumas coisas Algumas atividades De relação humana De relação com o trabalho De relação consigo mesmo E tal São tudo processo Tudo são processo De você Não tipo Aceitar Uma situação Merda Mas você saber Ter aquela Malemolência E tal Um dos motivos Isso é Essa criação desse canal Pô É tipo É muito legal Encontrar vocês Conversar E tal É uma forma De dar uma Dá uma relaxada Lógico que com responsabilidade Isso aqui eu vejo como Um projeto Não vejo como um trabalho Ainda Mas É um projeto De responsabilidade Eu encaro Estar aqui ao vivo Com vocês falando coisas Com uma responsabilidade a mais Eu não posso falar Qualquer besteira Qualquer asneira Porque Ó O Johnny lá do Numen Falou isso E eu vou tomar Como a minha vida Cuidado aí Não leve tão ao literal Processo Eu sempre digo Se você viu um vídeo No Youtube Se você viu um streamer legal E gostou do que ele falou Receba Processo E tenha a sua opinião Não pegue a opinião Do outro Como sua Bem Deu certo Como podem ver A garota desapareceu Diante de seus próprios olhos O show acabou pessoal Vamos circulando Porque deu ruim Nunca peguem as opiniões Dos outros Como suas Opiniões Por favor Nunca façam isso Tenham as suas É sempre legal É sempre legal Você ser autônomo Das suas ideias Por mais que Tenha média Coincida com Opiniões dos outros Tipo Vai ter diferença Sempre Se você processar Se você tiver Alguma coisa Vai diferenciar Mas isso aí Vem com o tempo Às vezes você quer Pegar uma opinião Formada E abraçar como sua Mas Não é legal O que foi que aconteceu Onde ela foi parar Sei lá Na caixa boson Do jeito Do jeito que ela Desapareceu Não pode ter sido Teletransporte A forma como a fenda Apareceu E como o pingente Dela reagiu Aquilo Alguma outra coisa Deve ter causado Tudo isso Então O que devemos fazer Agora O que podemos fazer Para ajudá-la O rosto dessa garota É tão familiar Eu sei que já vi Em algum lugar Lógico Ela é princesa Desculpa Spoiler Eu vou atrás dela Eu sou Crono Eu sou o herói Eu sou o protagonista E tocou uma musiquinha De heroísmo Você está indo atrás dela Que rapaz é legal É o único jeito Eu não sei para onde Aquele buraco leva Mas nós Temos outra Mas nós não temos Outra escolha O jeito é torcer Para Ele Abrir de novo Bem Vale a pena tentar Esse pingente Parece ser a chave Então pegue o Crono E Segure-se bem Sistema ativado Iniciando transferência De energia Aumentar potência De saída Positivo Mas Eu preciso De mais energia Positivo Momento tenso Pronto Eu acho que Conseguimos Boa sorte Crono Eu irei atrás de você Assim que eu descobri O que deu errado Efeitos psicodélicos Porque afinal Toda viagem do tempo Precisa de um efeito Psicodélico Olha só Comitê de boas-vindas Sai da irmã Cara Eu não quero nem dizer O que parece A cabeça dessa galera Esse Akira Toriyama É muito saliente Oh Akira Toriyama Saliente Ah Pegou Vocês viram já A cabeça do céu A cabeça do Freeza A cabeça do Cyberman A cabeça de Piccolo Ah não Piccolo tem umas anteninhas Dá pra salvar A cabeça do Napa É pô Os DG's reprimidos dele Aí É Freud explica É muito freudiano Esse comportamento Aí do Do grande Toriyama Falando em Toriyama Aí ó Eu recomendo muito O Fly O remake do Fly Que tá Que tá rolando Eu acho que tem até Episódio novo hoje Sai sempre Todo sábado de manhã Já tem um episódio novo Ainda não aprendi Minha técnica Super marota Ai Toma Ah não Pegou Isso que é tão desviado Ainda bem que eu comprei Ainda bem que eu comprei Aprendi-se clone Finalmente Ainda bem que eu comprei É Poisson Normalmente eu venho pra essa área totalmente sem poisson Ah mas eu obtive uma poção aqui De qualquer forma Mesmo Só pra Garantir É bom Pra já tá mais por fortinho Luvas de força Opa Vai sim Não Eu quero equipar Equipo mesmo Tirei a faixa Mas eu ainda continuo com a faixa Então ótimo Eu gosto dessa faixinha Caramba Eu soube Tá na hora do ciclone Ciclone tropical Pronto Resolvi Caramba Eu tô tirando muito dano Eu não sei se o jogo ficou um pouquinho mais fácil Mas Eu tô tirando mais dano Porque eu acho que A versão original Eu tiraria Tô com essa leve impressão Não sei se é o certo Mas eu tô com essa sensação Que eu tô tirando mais dano Peraí Não pô Tem Ih rapaz Deixa eles lá Jogando a bola deles Ah não Foi onde eu tava Que boa Caramba Realmente eu tava com saudade De jogar um JRPG Assim bem Um classicão Ainda bem que eu cansei mesmo De testar De tentar Fazer funcionar A minha casa A minha casa não existe A praça também não existe Uma feira milenar Aqui Bebeste Bebeste menino Nosso reino tem apenas 600 anos O rei Guardia 21º Ainda reina Pelo menos Até onde eu sei Eu lembro remotamente Os dias anteriores Ao início da guerra Contra o senhor dos demônios Os meses se tornaram anos Quando tudo isso vai acabar Isso daí eu acho que não é uma criança Eu acho que é um rapaz Então tu pretendes comprar alguma arma Se juntar na luta contra o exército Do senhor demônio Maravilha Mas lembra-se De equipar as armas Que comprares Caso contrário Não terá Sentido algum Beleza Tu não vieste Cara, a galera é mais empolada Tu não vieste De tão longe Só para olhar Ou vieste Certamente Alguma coisa Que gostasse de comprar Comprar Eu não tenho dinheiro não É, mas Dá pra farmar E comprar algumas coisinhas Aqui pelo menos Pra ter um Pousada de cruz Deixa eu ver Deixa eu ver só Se tem alguma coisa Ah, tá Ah, essa aqui Esta caixa Foi passada Por gerações Se não conseguir Abre-la De alguma forma Seu condutor Estará Ao seu dispor Beleza Beleza É a força do tempo É que não tem Caso da Luca Já era Eu lembro Eu lembro que Eu terminei A primeira parte Meio que Chegando ali Na Catedral de Manolia Eu lembro que Eu fiz alguma coisa Aqui na Catedral Nós rezamos Pela paz Pela paz Do nosso mundo Somos bastante Devotas E rir Que possamos Recuperar o futuro Para nós Em teu nome Que delícia Quero dizer Deleitável Vós sois Nossa Ela que me O corpo nu O freirinha Que me o corpo nu O grande Lorde E mestre Remeta Seu julgamento Aos fracos Indignos Por não Por que não Reza uma oração Para nós E rir Beleza Ai Eu quero comprar Para nós Os equipamentos E aí Israel Como você Tá Jovem Bom Bom dia Ah no caso Já Boa tarde Eu vi Que você Abriu Live Israel Um dia Desse Eu fiquei Eu fiquei No luck Só ali No fundo Olhando um pouquinho Engraçado Deixa eu só Dar uma olhada Aqui Porque eu acho Que é o meu Bot Que tá Meio zoado Ele não Fez o seu SH Automático Não fez O do 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 EDM Eu realmente Estava muito Acupado ali No dia Eu só Dei uma chegada Para dar uma moral Deu nem para mandar um salve E tal E trocar uma ideia Tô bem Tô bem Tô bem Tô com um pequeno Dor no ombro Eu tenho uma dor crônica Quando eu jogava rugby Eu tinha uma dor crônica Mas não era nesse Eu acho que era nesse ombro aqui Também por causa da musculação E tal Mas comecei Tô começando a sentir um pouco Um incômodo Nesse ombro de novo Isso aqui foi Dar muito teco E tal Aí Doí um pouco E quando eu ia para Academia Acabou Lesionando um pouco Mais Acho que foi uma lesão Que não recuperou tão bem Eu tô sentindo agora Eu acho que é porque Como eu tô Encostado aqui Eu tô sentindo Vou até Tentar dar uma melhorada Aqui na minha postura Que foi um dos meus problemas Que eu reconheci Pronto Agora sim funcionou Agora sim funcionou Eu quero uma poção Eu quero Tiro lá de força Bolinhas Bolinha vai Bolinha vai Ih rapaz Bolinha vai Bolinha vem Bom Tô muito afim De perder tempo Aqui não Mas vai dar bom Os melhores jogadores Também se lesionam É E os piores Também Principalmente os piores Mas é porque Eu nem Isso aqui é Realmente foi de Teve uma época Que eu tava Muito Muito assim Focado Nos exercícios Nos treinos E tal E acabei É Exagerando um pouco Ia treinar Lesionado E tal Não deixava Recuperar Tão bem Ih rapaz Mas valeu Obrigado pela moral Melhor Estava longe Mas esforçado Sempre Tem até Que salvar O jogo Esqueci De salvar Sempre Acostumado Com essa Facilidade Dos tempos Modernos Chamado Autosave É Realmente Tem como Salvar Aqui Não É Pô Vem Aparece Vai Aparece Pode deixar Cair O abrigo Que legal 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 Acho que Eu nunca Tinha Viu Opa Ih rapaz Nossa Camisa 10 Normalmente Eu jogava Com a Camisa É 11 Que é De ponta Ou É Esqueci Caramba Faz tanto tempo Que eu não jogo Rugby Que eu esqueci As numerações É 14 11 14 11 São as Camisas Dos Pompas Jogava Muito Mais com Essas E Diferente Do futebol Que Tipo Se convencionou A botar O camisa 2 Como lateral esquerdo Um goleiro O 3 O 4 Zagueiros E tal Mas você pode Muito bem Ter um atacante Sei lá Com o número 5 Alguém gosta Aí No rugby Não Rugby É obrigatório 1 2 3 Serem As primeiras linhas O oitavo Ser a ponta Do scrum Ser o back Do scrum No caso O 10 Ser o O Armador O 9 Ser o scrum Half O 11 Ser o O fly Left Eu acho que é o fly Right Que é o O ponta No rugby Não Você olha o jogador Você sabe a posição dele Perdi muito cabelo Da cabeça Jogando esse joguinho É Eu tô ligado Que ele é Meio Difícilzinho Um pouco Eu procuro Qualquer esporte Envolva bolas Eu gosto Eu gostava muito De esporte Verdade Aliás Gosto Assim Hoje em dia Eu acompanho menos Só acompanho mais NFL E alguns jogos De rugby E vez e nunca Futebol Tanto Eu sei que Eu acho que Esse fim de semana Que tem a final Da Copa do Brasil Palmeiras e Grêmio Eu sou palmeirense Mais por histórico Do que por Seguir Tudo que o time Tá rolando Mas é sério Eu achei charmoso O que eles fizeram Aqui com a interface Do jogo Pra versão de PC Achei charmoso Não me ofendeu Quando pessoas comuns Assistem As finais De Champions Eu assisto Fórmula Drift É Normal Cada um gosta Enquanto pessoas Normais Estavam Sei lá Enquanto pessoas Brasileiras No geral Estavam se preocupando Porque o Palmeiras Não ganhou mais uma vez O Mundial Eu estava assistindo Tom Brady Ser tipo Oito vezes Campeão do Super Bowl Parado Quem está aí Nunca vi Seu rosto antes E essa roupa De forasteiro Não serias Um dos agentes Do Senhor dos Demônios Serias Ha Sem chance Olha pra ele Esse garoto Não foi feito Para segurar uma espada Ah rapaz Você não sabe nada Você não sabe Como eu sou capaz De manejar uma espada Jovem Deixa Sozinho No exército Do Senhor dos Demônios É Tem razão Agora suma Garoto Antes que sejamos Forçados a te trancar Nas torres Voz da mulher Parem agora mesmo Rainha Lime Marlin Esse homem É My boyfriend Miguxo BFF Acabei de conhecer Mas já BFF Mas já é BFF E vocês devem Tratá-lo como tal Mas sua majestade Há algo estranho Nesse jeito dele Sei lá É o cabelo espetado Meio Tetsuya no Mura Faltos zíperes Recusas a obedecer Minhas ordens Mas é Israel Qual é a boa Do fim de semana Não Não Perdoe-me Majestade Por favor Entre Chupa 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 Sou amigo da rainha Fala com o rei Estou a entender Que Desempenhaste Um papel No dergate Da minha querida esposa Devo Devo ter uma dívida De gratidão Saberias tu O que aconteceu Com Lime Ela está agindo Estranhamente Desde que chegou Ela se lá Está mais jovial Mais serelete Mais pimposa E aparenta Ter perdido Seu grampo De coral Que sempre usava Ela valorizava Tanto isso Perdão Tu deve estar cansado Por favor Descanse Nos alojamentos Dos cavaleiros Descendo a escada Descendo a escada Da esquerda Falarei com O comandante Canceler Hum Vai pra lá Olha só É um É um Leviano Mesmo É um Chanceler É uma Cebosa Vou dizer Espera aí Espera aí Espera aí Opa Opa Nossa É isso Uma Poção Que Castelo Maltrapilho Do caramba Ah não Quero enganar Isso aqui Não Quero Para Meu Impinio Opa 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 Desculpa Seu rei Seu rei Falar ali Com o sujeitinho E aí Chanceler Beleza Hum Ah Ai que susto O que tu queres Vai embora daqui O que tu queres Vai embora daqui O que tu queres Vai embora daqui Eu sou chato O que tu queres Vai embora daqui 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 Cá entre nós O Chanceler Esteve agindo de forma estranha Esses dias Eu tenho um espiado Saindo do castelo Uma vez ou outra A única coisa que eu percebi Fora do normal Ultimamente É que o guarda Pessoal da rainha Aquele sapudo Não está mais por perto Dizem que uma maldição O tornou um sapo Mas questiono-me Se isso é verdade Sem dúvida Ele é um dos espiões Do Senhor dos Demônios É não Não fale Mal do Frog Porque Frog É o verdadeiro coração De cavaleiro As pessoas estão achando As atitudes do Chanceler estranhas Mas eu não vi Problema algum Ele é um homem De extrema fé Não, direita Fé Veja Sempre indo a catedral Todo dia Para Ih rapaz A catedral A catedral Tem coisa lá Olha Armadura de pontos Boa Ah, eu tenho que ir ao lado Baixamento à esquerda Aponte Zenã É nossa última defesa E devemos permanecer Mesmo que isso O custe nossas vidas Tu és o amigo da rainha Não és Fala com a criada Se quiseres descansar Caramba Dispachou Quero ser Gostaria de descansar Sim Por favor Obrigado Eita Cagada De pão Para esse coitado É Vem Tua refeição Está pronta Uhul Caramba É a Sansa Do 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 Shingeki no Kyojin O mestre cuca Ganhou seu post Por merecer Suas habilidades culinárias Caramba Mestre cuca Bicho Mestre cuca É uma expressão Que nunca mais Eu tenho ouvido Culinárias merecerem Pelo menos Três estrelas Caramba É o bicho Crítico da Michelin Parabéns As tropas do Senhor Dos Demões Devem tomar cuidado Conosco O refetório É para membros Da Cavalaria Mas tu és Bem-vinda Em nossas mesas Enche tua pança Antes de partir Gostei Essa galera Caramba Galera O O O O O Qual é o nome Os piãos São sempre Gente boa Piãozado Sempre Gente boa A cozinha Também é um Campo de batalha Rapaz Vieste Temperar Minha sopa Com tua Falta de Experiência Culinária Fora Tu não tens Lugares Em minha cozinha Nossa Que cara arrogante Ó Por tudo Que é sagrado Que é esse Cor verde Que sua majestade Deseja Tanto que eu prepare Tá A Essa A É É É É É Boa Acho que eu Comandante, onde está nossa comida e bebida? Ah, comandante, peço perdão, não está pronta ainda. Galera, já chega mandando. Meus homens e eu arriscamos nossas vidas nessa guerra. É pedir muito que nós mantenhamos saciados rápido, agora. Mestre Cuca, chega de tuas reclamações hipócritas. Meus cavaleiros não são os únicos colocando suas vidas em risco por esse rei. Creio que perdi o apetite. Não tenho estômago para comidas refogadas em covardia. Vejo que meus homens estão saciados, cheios de fome. Vai achar outro ponto para comandar. Não preciso de ti a falar como fazer meu trabalho. Galera, por humildade aí. Nosso comandante está trabalhando duro para assumir o posto que era do Lorde Cyrus. Nosso comandante é um bom homem, o Mestre Cuca somente o aborrece. Não, mas o Mestre Cuca é, puxa, cada um comandante é só do seu campo de batalha. Sua Majestade, espero por ti. Obrigado. Isso é muito gentil. Faz mais de 10 anos desde que sua majestade veio a este castelo. Embora ela pareça menos madura. De fato, ela aparenta estar mais jovem do que antes do seu desaparecimento. Lógico. Tu és aquele que salvaste nossa rainha? Pensei que fosse alguém mais bem vist... Coitado. Galera, julga geral. E aí está você. Por favor, deixe-nos. Preciso de uma conversa com este homem em particular. Como desejares, sua majestade. Falou, valeu. Chegue mais perto. Não sejas tímido. Enganei você, Necrono. Sou eu. Não vou fazer essa piada não, por favor. Mas todos continuam me chamando de Linen por alguma razão. Estou feliz por você ter vindo. Estávamos juntos há tão pouco tempo naquela feira, mas de algum jeito senti que você viria. Obrigado, Crono. O que está acontecendo? Me sinto como se estivesse sendo cortado ao meio. Me ajuda, Crono. Estou assustada como se estivesse morrendo. Por favor, Crono. E morreu. Explodiu. Deu ruim. É, meu amigo. As dilungações do templo são sempre... São sempre marotas. Prioridades. Lute. Depois, obrigação. Sua majestade já se dispensou? Tu não fizeste nada maldoso, né? Fizeste? É muito legal. Claro que não. Vamos esperar que seja o caso. A proporção, Alteza, não parece de alguma forma diferente? Não. Sério? Talvez eu tenha me precipitado. Muitas coisas mudaram com o passar dos anos, mas se há uma coisa que sempre permanecerá a mesma, essa coisa será a mulher e o seu insuportável amor pela fofoca. Nossa, que cara mais machista. Crono. Eita só quem chegou. Ufa, você está bem. Achou a garota? Ela que? Desapareceu. Nossa, eu pensei que eu ia responder. Hum, como foi que eu pensei... Foi como eu pensei então. Acabei que reconheci ela de algum lugar. Parece que estamos em guardia, só que bem mais velho do que guardia que viemos. Eles devem ter confundido a garota com sua ancestral. Até porque a garota é nossa princesa Nadia. A princesa Nadia. O que é meu caso? Tchau? Eu não quero voltar. Tenho que estará. Não vou ficar mais de 100 por cento de muros. Não vou ficar mais ao espírito. Não vou ficar mais de 150 por cento de muros. Não vou ficar mais de 1000 por cento de muros. Mas o que eu acho que as Français? É isso que ele vai chegar a extrairar os cabos. Quem não gostava doβos com esses caras? Quem não gostava de dar o calor? O que você estava precisando fazer. A história foi mudada. Marley nunca terá existido, mas talvez ainda há tempos que conseguirmos salvar a rainha, a história que conhecemos pode continuar inalterada. Cara, o legal é que são dois... Eu tava jogando dois jogos que envolvem tempo, um de forma mais mecânica e tal, eu paro o tempo, eu acelero meu tempo, eu controlo o tempo. Aqui não, o tempo é uma força do plot. É muito mais legal, eu não controlo tanto tempo por enquanto. Algo deve acontecer com a rainha nesta era. Se ela não for resgatada, e se algo acontecer, sua descendente precisa andar e nunca voltará a viver. É... É... Mais ou menos. Precisamos achar a princesa de verdade. Go, go. Tala com o rei. Arranhação. A história de entender é que desempenhasse um papel no resgatado da minha querida esposa. Caramba, na verdade não é tua esposa, bicho. É tua tataraneta. É... Devotei uma diva de gratidão. Saberes tu o que aconteceu com o Lini? Ela está agindo estranhamente desde que chegou, e aparenta ter perdido seu grampo de coral, blá 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 blá... Perdão... Ah... É... Falou a mesma coisa. É... Eu acho que é isso. Deixa eu ver só se tem alguma coisa que eu preciso fazer ou não. Eu acho que eu tenho que ir pra igreja. É... Uma hora... De joguinho... Mas já já a live tá acabando. Pô... Daqui a um tempinho. É só chegar na igreja mesmo. E vou dar a live como... Encerrada... Eu acho que é pra eu ir pra igreja. Não tenho certeza. Vai ter que ir pra igreja. Certo? Escute. Vamos fazer em casa. É... Uh... Boa, boa! Ai. Ih, rapaz, meu cuco desse cara é seco. Matou. Ufa, eu pensei que não ia matar não. Boa! Boa, Luca. Luca está com um tiro certeiro. Vá na ceia. É aqui, né? É aqui que tem a ponte. Pontezinho. O Senhor do Demônio devastou esta ponte. Estamos trabalhando para consertá-la. Mas até que o Lorde Cyrus volte, devemos... O Cyrus? Devemos cuidar da defesa do Reino também. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na igreja. Acho que não. Acho que é. Opa! O que você achou? Um grampo de cabelo? Ei, esse é o brasão real de guardia. Ih, olha só. Não sabia. Isso ia dar ruim. Ficou uma Tropical. Ih, rapaz, Charme. Não! Não! Se a Charme é confusão... Não, 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 não. Ah, não. É lentidão. Menos mal. Ufa. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda bem que elas são até... Mente fracas, não. Não, não. Não, não, não. Esse aqui é o Release de Tela. É um brilho que ela tem. É um brilho que você acaba passando agora. É um brilho que vocês acabaram por conseguir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pronto. Lança as chamas. Aprendeu a técnica dupla turbilhão de fogo. Ufa. Parece que não esperava. Eita, caramba. Ai. Boa, Frog! Isso sim é um herói para todos dominar. Abaixa as tuas guardas e deixarás o inimigo atacar. Vieste salvar a rainha? É muito legal. Eu gosto de gastar na música de Vitória. Só por falar de Vitória do Chrono Trigger. O fulvio dos demônios faz. Por perto de Duzo acompanharam-me. Você. Você é um. É um sapão falante. Você não sabe que eu não suporto sapos. Ah, mas é um sapo de gente boa. Melhor de todos os sapos. Suponho que não devo esperar que tu viés em minha pessoa. Ainda mais alguém de tua aparência. Muito bem. Farei como quiseres. Todavia devo salvar a rainha. Falou, valeu. Luca. Espere. Você. Não parece ser um sapo mau. Não, ele é um sapo legal, meu amigo. É o melhor de todos os sapos. Diga. Pessoa. Digo. Sapão. O que devo fazer? Vamos com o sapo, meu amigo. Acho que já terei que melhorar a minha energia a criaturas de pele úmida. Então, qual o seu nome? Sapo. Será suficiente. Caramba. Isso é referência a Beraltodes, por acaso? É um sapo bombadão. Tudo bem. Prazer em conhecer. Caramba, o cara... Prazer em conhecer. O bicho tá fazendo um... Um... Negócio bizarro. Ah, igualmente. Esse lugar deve esconder uma passagem secreta. Vamos procurar em cada... Cada canto. Deixa eu só salvar aqui. Garantia, né? Eu tô com dinheiro. Eu vou gastar pra melhorar a minha patota. Eu vou lá na... Na cidade. Melhorar essa galerinha aqui. Pistola de bolinhas. Nossa, pistola... Cara, bicho. Dá pra comprar aqui um elmo. Não dá pra comprar pistola de bolinhas. Desculpa. Mas dá pra comprar um sabrezinho. É grande coisa, mas... Bora lá. Tá? Tá? É grande coisa. Ah, é. Ela tem uma faixa. Ela tem um monóculo... Monóculo re... Ah, ela revela o... Que bom. Ela revela o... O HP do inimigo. Isso é bom. Não. Não. Waterfrog. Tônica... não. Luva de força. Mais vez de força. Resumo de velocidade. É, acho que eu vou focar mais... É, não, não. Tá bom. Tá bom. Assim, assim, tá bom. Não. 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 Caramba, o Frog tem muito PV, bicho. Parabéns. Só que antes disso, eu vou recuperar mais PVs. Eu gastei muito ali, muito MP. Eu vou, pelo menos, dormir um pouquinho. Errou! Caramba, o Frog é muito forte, bicho. Caramba. Realmente, ele merece esse Mookiezinho aí. Não. Ah! A Cron chegou a 100 PV também. Boa! É bom que eu tô vindo aqui, tô enfrentando uns inimigozinhos e tenho uma chance de ir comprar os itens que eu queria e não posso. Quero pelo menos comprar uma pistolinha lá pra Luca. Ah, esse é um sonho. Todo RPG deveria ter essa opção de dar Rest de graça. Descansar de graça não. Descansar de graça é muito bom. Quero... Boa! Linguarada! Boa, Frog! Ah, esses caras são bem fracos. Mas eles são rápidos. Eles atacam primeiros praticamente. Primeiro praticamente. Tão chato mesmo! Tão chato mesmo! Tão chato mesmo! E aí E aí E aí E aí Aquele eu tô fazendo uma pequena grandada aqui e pronto é isso que eu queria para pegar a minha de bolinha rola da luca E aí 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 O que é isso? Então o pessoal já está indo preparar, arrancar e tal Mas também fica aí o convite E obrigado ao pessoal que seguiu Ao Edilson, Edu, que apareceu Ao canal do RG Também ao pessoal que trocou ideia aí Valeu Israel Valeu a todo mundo que apareceu Muito obrigado também ao Rafael pelo Resub Isso aí ajuda pra caramba Alguns projetos aqui do canal Açaí Do papel E também fica o convite pra quem quiser Quem não tiver Suas lives, não tiver outro compromisso Fica aí o convite pra Aparecer aqui na live No final da noite No início da noite Que a gente vai dar uma alongada Hoje Houve uma pequena troca de cronograma A gente vai jogar um cyberpunk lá pelas 7 horas da noite E lá pela volta das 10 A gente vai assistir uma coisinha Que era pra ter sido assistida ontem Mas Acontece Imprevistos acontecem E amanhã a gente também vai jogar um joguinho maroto Pela manhã Recomendação Do Caio A Plague A Plague Tale E é isso povo Obrigadão Obrigado a quem estiver por aí ainda Valeu Quem a gente se vê Beleza Quem a gente não vê Tem um ótimo fim de semana também Espero quem puder Espero você Hoje à noite Pra gente jogar o cyberpunk Continuar nas jornadas do Night City E assistir também O The Sinister Ou a entidade Mas já vou avisando Quem quiser assistir O Cine Numen Vai precisar Estar com O Prime em dia Não ser sub do canal É diferente Porque pra Eu vou habilitar a sessão em grupo Pra gente assistir pelo Amazon Prime Então fica aí o aviso Povo Eu vou fazer uma raidzinha aqui E é isso Falou Valeu Obrigadão A quem ficou E até a próxima Tchau